Já começou? Começou, tamo ao vivo no Insta da Xamã E a Filhas da Lua Shopping da cura, a gente tá esperando a Xamã Enquanto isso Vamos cantar, e a Filhas da Lua Várias pessoas já entrando Vamos nós, vamos chegando aí gente Filhas da Lua vão cantar E a Xamã vai chegar Boa Lua que clareia o mundo inteiro Boa Lua que clareia o mundo inteiro Boa Lua não me deixa vacilar Boa Lua não me deixa vacilar Boa Lua que clareia o mundo inteiro Boa Lua que clareia o mundo inteiro Boa Lua não me deixa vacilar Boa Lua não me deixa vacilar Boa Lua que clareia o mundo inteiro Boa Lua que clareia o mundo inteiro Boa Lua não me deixa vacilar Boa Lua não me deixa vacilar Temos aqui também as Filhas da Lua Que vão entrar na próxima levada É Filha da Lua pra todo lado E a Xamã O Xamã chegou O Xamã está aqui, todo mundo está aqui A lot of people, muitas pessoas E aí começa a live Tema Shopping da Cura Vamos nós Então quem vai começar né Porque essa live Foi uma provocação Mais alto né Gente vocês estão ouvindo Se não estiver ouvindo fala Porque é horrível quando a gente fala baixo Vocês não escutam Essa live foi uma provocação né Das Filhas da Lua Pra que a gente trouxesse esse tema Então eu estou aqui com um ser Que vai ser empurrado para Não sei pra onde Mas sempre um lugar legal Então esse tema Vem de uma provocação De Dórias do Mão E o Xamã está aqui Para falar sobre esse Mão E para nos responder Então eu vou começar Que a gente tem notado mesmo Esse aumento né De divulgação De convites Para trabalhos de cura Para trabalhos de autoconhecimento né Em vários grupos diferentes Então nós estamos recebendo Essas invitações Para o trabalho de cura Em muitos grupos diferentes Sim Recebendo Vendo Vai, tranquilo Esse aumento mesmo né Essa lógica de mercado agora né Sendo vendido muitos trabalhos Muitas pessoas Se dizendo Ou sendo iniciadas Em medicinas Então trazendo essa lógica Marqueta E há muitas pessoas Que estão sendo iniciadas Em medicina Agora também Que por um lado Eu fico refletindo Não é uma coisa positiva De que tem algo Que está sendo mais Procurado mesmo Despertado As pessoas E por um lado É positivo Porque é algo Que está sendo Vejado Mais often Mas para quem Mergulha Profundamente Chamando uma tradição Na presença Das crianças As antigas A gente sabe Que é um pouco É preocupante A gente precisa Estar atento a isso E por um lado Para aqueles Que realmente Divem Pelo menos Em uma tradição E que estão Comentados Com o antigo Nós vemos Que é algo Que é algo Que nós Precisamos De prestar Atenção Para iniciar Se pudesse Falar um pouco Sobre esse contexto Então para nós Iniciar Se pudesse Compartir um pouco Desse contexto Então eu acho Esse tema É muito importante E o Shaman Has been debating Thinking about this With herself For a long time But now It is increasing Agora que as redes Online Estão assim Muito ativadas Então tem uma Uma verdadeira ansiedade Nesses temas Nesses temas De Não sei Nem se você Não chama Busca isso Mas é Um tema Que aplaca Aplaca Uma ansiedade Aplaca Uma dor Aplaca Ou quer Aplacar um sintoma Agora que as redes sociais Estão tão ativadas Há algum tipo de Anxiedade Enquilada Aplaca E tentando Aplacar Aplacar Acalmar Alguma coisa Calme Muito E essa busca Online Também aumentou É interessante Porque tudo é um Grande mercado No final Virou um Grande mercado O Shaman Has seen Some researches How the shopping Online The numbers Are increasing A lot And also The seeking The seekers Online They are increasing A lot It's all A big market Exatamente Como se eles correspondessem O consumo O consumo Ele aumentou Em todos os níveis Então a consumption The consumption Is increasing In all levels Inclusive nesse Chamado Autoconhecimento Inclusive This Self-knowledge As pessoas estão sempre Buscando Alguma coisa Vamos dizer assim Buscando elas mesmas Mas elas estão Buscando de uma forma Muito superficial Na verdade So people have been Seeking Thinking about Themselves But in a Very superficial way Porque a busca interior É uma busca que exige Um mergulho profundo Fisicamente falando Because this Inner search It requires Deep Dipe Inside Existe um local Especial Existe um local Sagrado Onde você possa Realizar seus ritos It demands A sacred space A sacred place In which the person Can make And live Their own rituals Então às vezes as pessoas Pularem Faz um curso Depois faz um Depois faz outro Depois faz outro É uma loucura Como se estivesse comprando Uma roupa hoje É cor de rosa Amanhã Com um sapato Assim O que eu estou vendo É presenciando É isso Então o que o Shaman Está observando É que as pessoas Fazem um curso Hoje E depois outro No 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 outro Como se estiverem Shopping Para um t-shirt Pink t-shirt E um t-shirt E um t-shirt Encher a sacola Encher o carrinho Encher o carrinho Ele está sentindo isso O melhor O melhor O melhor Exatamente E vocês? Eu fico vendo Hoje com essa velocidade Tudo tão rápido E essas promessas De salvação Instantâneas Então assim A pessoa vai Compra um curso Como se fosse Se salvar Essa ansiedade Então o Rafa Está compartilhando A velocidade E o quão rápido Isso está acontecendo E também Essa necessidade Para a salvação Imediatamente Exatamente Como se Essa gula Por estar Pela salvação Esse desejo Intenso De tanto Esses vazios De estar preenchendo Esses vazios Rapidamente Como se Lembrei de Súria Então esse Deep E até convidado Então esse Deep hunger Esse deep desire De fulfill Essa emptiness While trying To seek Something Eu acho Que isso Que Rafa Está trazendo agora É super pertinente Porque é como É uma fome Mas uma fome De coisas Superficiais Entende? Como se botasse Uma mesa Com várias comidas Aí você fica Comendo petiscos São petiscos Mas na verdade Você não vai No prato principal Então o rafa É muito importante Porque É um fome Mas é um fome Para coisas superficientes Então É como se Você está Comendo As entradas As entradas As entradas As entradas As entradas Comida de fast food Comida de fast food Comida Em vez de procurar Algo que seja Realmente nutritivo Exatamente Exatamente Aí Ana Mondini Está dizendo aqui Ela falou assim Gula tudo e nada Carrinho cheio Vazio de profundidade É o que vocês estão dizendo E outra pessoa Também trouxe Acho que foi o Yara Trazendo também Que assim Que o curador Não preparado Ele também vai adoecer Porque ele não tem Esse suporte Sim É Então esse fome Tudo e tudo Então esse Básquet Que é full Full de coisas E empty De profundidade E também Esse healer Que não Noura Então eles não Têm o que Para oferecer Então eles vão Endar Estar 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 Com certeza Ela adoece For sure Eles vão Estar Estar Eles sustentam Tempo Mas é tão É tão Incoerente O processo dele Que aí ele vai ter Que quebrar Como eu estava Falando hoje É tanta incoerência Que o corpo físico Não aguenta Então o healer Pode sustentá-lo Por um tempo Mas há tanta Incoerência Que o corpo físico Não pode sustentá-lo Vai ter que adecer Porque ele está Dizendo uma coisa Que ele não viveu ainda Inclusive Não é o perigo Então ele Enda Estar 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 Porque eles estão Dizendo algo Que eles não vivem ainda Então Quanto É o perigo Eu tenho a consciência E como eu tenho A sede também De já estar no mercado Se apresentar Como um profissional Do mercado Aquela ansiedade Do profissional De ganhar dinheiro Também Com isso Aí ele vai se prejudicar Muitas vezes Porque esse dinheiro Só vai dar Malmente Para ele cuidar Dele mesmo Vai adecer Então ele não tem A consciência E Porque assim A ansiedade De ele estar no mercado Como um profissional E também De ganhar dinheiro Logo Ele vai adecer O dinheiro Que ele ganhar Ele vai gastar Para ele mesmo Então o healer Tinha tanta ansiedade De estar no mercado E de ganhar dinheiro Que o dinheiro Que eles fazem Eles vão acabar Usando Para se cuidar De themselves Quando eles ficarem Mais tarde Exatamente Esses cuidados Que a gente tem que ter Não se faz um xamã Com uma cabana Da purificação Não se faz um filho da lua Com um rito Somente É um tempo De aprofundamento A xamã A xamã Não é feito Por uma cabana Da purificação One purification Lord Orador Of the moon It's not only one There are rights Of going deeper A gente ir para a escola A gente teve que O primário Depois foi passando Todo um processo Ninguém um dia só Aprendeu tudo Não foi assim Em order for us To go to school We first went To the kindergarten And then we went To the next phases It was a whole process For us to learn Por que as pessoas Não querem aprofundar Por que não querem Passar o tempo Na espiritualidade E aprofundando Nos ritos Para depois sim Quando for consagrado Curador Ou curadora Ou seja o nome Que se deu a xamã Está ancorado Na sua própria experiência Por que as pessoas Não querem aprofundar Querem ir深o As a healer Para ficar por um tempo Em um lugar E realmente A aprender So when they are ready And to offer To be a healer And they can Ancorado In their own experience Isso mesmo Desenvolvendo Essa busca nem é a busca profunda Fica na moda De estar Exibindo 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 Entrando nesse fluxo E como é tão incoerente Assim com a própria missão Das medicinas Que provocam na gente Esse caminho mesmo De transformação De anticolonial De todos os nossos corpos E como essa lógica Colonial mesmo De utilitarista Das medicinas Ela é Essa discrepância mesmo Essa oposição Essa desonha Com a própria medicina E isso é tão incoerente Com as medicinas E eles são incoerentes Diga, diga Pode se tradicionar Não precisa de mais É, foi Porque a medicina Funciona conosco Em essa Ante Não Colonial Trata E o oposição Porque essa língua Se apropria 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 É uma coisa assim É um gula A pessoa não sabe O que fazer Com tanta informação Não sabe Porque não dá pra processar O corpo não processa Tanta informação O corpo fica Estressado No final É um gula 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 Que o corpo não pode Processar Isso É um gula Estressado O corpo É um gula É um gula Dois anos Dois anos Dois anos De iniciação Como filha da lua Ela tá lá Então quando você faz Iniciação Tem tempo Tem anos Maga Quanto tempo É isso? Você tem sido iniciação? Inclusive A gente tava nessa semana Na iniciação com o Cacau E eu tava compartilhando Compartilhando como era Iniciação com o Cacau E eu como guardiã E ainda tô Precisando de tempo Sentir a medicina Entrando em mim Pra eu sentir O tempo Que é pra ser Mesmo E aí eu tava Partilhando de tudo Minha história Como filha da lua Ou como fisioterapeuta Como dançarina De a necessidade Desculpa Então a Shaman Preguei Quanto tempo Ela foi iniciação E a Maga Preguei Que por dois anos A filha da lua E que essa semana Ela foi na iniciação Do Cacau E ela compartilhou Com o Círculo de Mulheres Que ela precisa Algum tempo Para realmente Sentir a medicina Antes de ser Peraímos A gente tem que trabalhar Eu sinto que é Uma conversa Com a medicina Mesmo Que não parte De uma ansiedade De uma necessidade Eu preciso E pedir da medicina Algo Eu sinto que é Um diálogo Que se dá Com a experiência E quando Você está pronto Mesmo E chega Chegam as pessoas Que precisam Da sua medicina Quando você está pronto Então Ela disse Que ela sente Que é um diálogo Com a medicina É um diálogo É um diálogo E que as pessoas Que vão vir Quando você está Muito pronta E você falou Outras coisas Se você quiser Se quiser completar E dá É É A medicina Fala em português Eu falei isso Que é a medicina Que chama Que fala E o momento Chega E o momento chega Mesmo Quando a gente está pronto Para oferecer É a medicina Que fala E o momento Chega Quando estamos Prontos Para oferecer E essa importância Da gente estar Sempre nesse mergulho Assim, né Se olhando Se cuidando Se curando Como a Xamã Estava partilhando Hoje, né Que o tempo No Xamanismo É muito rápido Os processos A gente tem que estar Sempre se olhando E o que é importante Para nós Para realmente Diver Em nossa Rilhe Mas tem que falar Assim, gente Eu tenho frases curtas Meu HD Só processo Assim Senão Eu perco A frase anterior Eu acho Como também Com o tempo Com o processo É sobre O que você Estava mostrando Nesta manhã De nos nossos corpos Se acelerar Ou nos nossos corpos Recebendo A medicina Nós temos Nos nossos corpos 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 E nosso nosso Espírito Desculpa Então, Fiona Está falando um pouco Dos nossos corpos Que a gente tem Nosso corpo físico Nosso corpo mental Nosso corpo espiritual Nosso corpo emocional E é para todos esses corpos Receberem a medicina Para poder reprogramar E para receber a permissão De se tornar o canal Dessa medicina E aí assim poder ajudar É isso mesmo Esse tempo Esse tempo é o tempo dos corpos Cada corpo tem um tempo Então assim Você fazer toda O fluxo Dos seus corpos Estarem na mesma linha No alinhamento É um processo Né gente Então o tempo dos corpos Cada corpo tem um tempo E para cada pessoa Para fazer um fluxo Para os corpos Estarem alinhados É um processo Não dá para Ainda o corpo físico A pessoa nem processou Está fazendo outro curso Já O corpo físico Não está ainda processado E você está fazendo Outro curso Aí vai no shopping Vamos comprar esse curso agora Então vai no shopping Vamos comprar esse curso agora Vai acumular Vai acumular Vai contaminar os corpos End up accumulating E contaminando os corpos Esse cuidado Que a gente tem que ter Atualmente É muito grande É sério É muito sério E ainda vai trabalhar Com pessoas Que responsabilidade E essa atenção Que precisamos ter É muito sério E nós estamos trabalhando Com pessoas E as pessoas Estão trabalhando Com outras pessoas Isso é uma grande responsabilidade A gente aqui tem um exemplo Bem claro Tem uma pessoa Que chegou aqui para trabalhar Chamada Súria Ela pode até dar um depoimento Agora para vocês Como que ela se constituiu Súria Eu acho que é super importante Porque a gente teve que Trazer hoje Esse personagem Que a gente vai precisar ver De uma forma mais Cuidadosa Porque Esse personagem É a gente mesmo Se a gente realmente Não tem esse cuidado Essa atenção Vai ser a gente mesmo Então vai ter que Descubrir Então aqui Temos um exemplo De alguém Que veio aqui Para É uma pessoa Que chegou aqui Na Mirim E chegou aqui Na Terra Mirim E aí ela foi fazer Um trabalho com a gente Então ela contou Um pouco da história dela E ela veio Para nós E nos contou Just a little bit Of her story E aí eu falei Pô, isso aí Está um exemplo claro Do tempo atual Então esse é o Exemplo claro Do contemporâneo Eu pedi para ela vir hoje Para falar um pouco Para vocês Assim, né Do processo dela Então Chama Invited her Entender melhor Do que eu estou falando Talvez, né Então nós podemos Entender melhor O que a Chama Está falando Posso falar um pouco, Chama? Posso falar um pouco, Chama? Bom dia para todos vocês Bom dia para todos vocês Bom dia para todos vocês Meu nome é Surya Assim como a Chama Já me apresentou, né Meu nome é Surya Como a Chama Já me apresentou Eu acho assim, sabe, Chama Que eu sou um exemplo vivo Do que é a pessoa Porque quando os meus corpos Chegaram aqui Eles estavam assim Super full, sabe De informação De conteúdo De muitos cursos Que eu fazia realmente Mas eu fiz mesmo Muitos cursos online Eu acho que você não vai conseguir Acompanhar meu raciocínio Eu acho que você está certa Porque mesmo que eu esteja Trabalhada Eu ainda traço Trago um ranço, sabe Na comunicação Que eu tenho tentado Ai, eu chamo Inclusive Eu tive que fazer Um cursinho online Na semana passada Porque eu estava Mas eu sei que eu já estou Me despregando Dessa quantidade de informação, né Mas eu tive que fazer Um curso para Habilidades com lives Porque Hoje em dia as pessoas Têm que entender O que eu falo E antigamente as pessoas Não entendiam Porque eu falava muito rápido Aí eu estou Pausadamente tentando Entendeu Falar isso Mas eu quero dizer assim Que eu melhorei muito Porque quando eu cheguei Aqui no Terra Mirim Eu só conhecia Cursos online Então a Surya está compartilhando Com nós um pouco Que quando todos os seus Coisas chegaram aqui Foi muito desafiante Ela estava fazendo Um monte de cursos online O que é o Surya? E os seus coisos 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 Eu fui realmente Consumida Por essa coisa Que a Shaman fala Eu acho que é shopping Da consumação É uma coisa assim Que antigamente Eu achava que era Era um must Sabe Quanto mais cursos A gente fazia Eu cheguei aqui Toda montada Nas iniciações Egípcia Peruana Fiz a Azteca Fiz a Xamânica E quando eu cheguei aqui Que eu vi que eu estava Contaminada Intoxicada Até hoje Eu tenho marcas De intoxicação Pinchadas assim Que hoje em dia Eu estou colocando Para fora Eu estou Eu estou explodindo Sabe Eu estou me manifestando Essas coisas E vocês Das deusas Inclusive Eu queria fazer Essa iniciação Nas filhas Da lua Mas a Shaman Fala para eu ir devagar Porque A gente tem que fazer Uma coisa de cada vez E eu cheguei aqui Eu queria engolir Eu queria Eu queria a iniciação Das filhas da lua Do rapé Do ayahuachuma Ayahuachuma Da ayahuasca Das cabanas Busca da visão Cabana Purificação Tambor Eu queria tudo Eu falei Shaman Eu quero tudo Eu quero a iniciação Do cacau Do caju Da graviola Ah O nome que você tem aqui Eu quero tudo Eu quero engolir Eu tinha uma gula Até hoje Quando eu começo a falar Eu começo a me contaminar Por esse ritmo Mas eu estou Eu estou entendendo Naquela coisa Que a Shaman fala Dos corpos E tenta ser devagar Eu estou agora Trabalhando o meu corpo espiritual Mas eu preciso alimentar Muito esse físico Que foi muito contaminado mesmo De gulir mesmo As propostas que me viam E aí eu não entendia Porque eu fazia meus cursos Eu abria os cursos online E as pessoas me perguntavam as coisas E eu ficava como Eu não sabia Porque a única temastical Que eu tinha feito Tinha sido lá no banheiro Lá de casa Que a mestra da iniciação Falou pra gente ficar numa banheira Colocar Aquela água quente Fechar o banheirinho E esperar aquela fumaça acontecer Cara, não tem nada a ver Quando eu cheguei aqui Que eu fui ver Que é uma cabana mesmo Sabe? De purificação Então é isso Ai, Sury Que coisa boa Esse depoimento seu Gente, todo mundo quer Indo em inglês também Everybody was wondering In inglês You had such a success here I can't try to speak in English But Surya não fala muito inglês Mas eu fiz muitos cursos Em inglês Mas Online, primeiro Você também? Todos Todos Online Mas Eu não sei Eu acho Eu vou Ficar em inglês Com minha irmã Maica e minha irmã Fiona Em Pratic Porque Pratic É a medicina Mais alguma coisa Para eu falar Para o pessoal Assim, se também Se quiser alguma contribuição Mas deixa o pessoal Traduzir Porque o pessoal Está querendo muito Saber O que você está falando Por favor Não Eu tenho uma sugestão Eu tenho uma sugestão Para você Para você falar um pouquinho Como foi essa sua convivência comunitária Porque a Xamã sempre fala E Raíssa falou aqui Que essa coisa da comunidade É importante Para os curadores e curadoras Se assegurarem Também Como isso é importante E sua vivência comunitária Aqui, Súria Olha, no início Foi ter Súria está recebendo Uma pergunta Sobre como é Para ela Para viver Em uma comunidade Eu não vou mentir Você sabe Que a Súria Falou toda a verdade Foi horrível Súria é muito verdade Ela não vai mentir Foi horrível Foi horrível Porque, assim Eu queria fazer trocas Com as pessoas Eu estava tudo Super bem informada De vários cursos Eu queria trocar Ela estava muito bem informada Ela realmente queria Exchanger com as pessoas Ela realmente queria Mas eu sentia Que as pessoas No início Eu achava Que as pessoas Estavam querendo Roubar de mim O meu conhecimento Mas no começo Ela sentia Que as pessoas Quero realmente Quero retirar Sua conhecimento Mas depois Eu fui entendendo Depois eu fui entendendo Que as pessoas Ela percebe Que as pessoas Só querem Embrace E elas Disseram A pouco menos Súria A pouco menos Súria Já tem mais de um ano Que eu estou aqui E assim Agora eu posso Para mim Porque eu estou aprendendo A falar menos Eu acho que eu não aprendi muito Porque quando elas riem Significa assim Súria Você ainda tem que prestar atenção Porque você ainda fica falando muito Tá bom irmã Vá Já esqueci tudo Tá vendo Ah mas eu acho Que assim As pessoas estão me entendendo É você que está fazendo Live internacional Ela Eu acho que é uma das primeiras lives Que ela está fazendo Assim participando É gente É a primeira Foi a primeira É a primeira live Que eu faço Assim né Real Tipo eu nunca vi live Que tem assim Várias pessoas Inclusive Geralmente era eu Sou absurda E o Desse negócio É o celular Entendeu E agora a gente faz assim Rodas né Giros assim Comunitários Comunidade pra mim É isso gente E a gente está aqui Trocando Comunidade pra mim É isso gente Tem que ser devagar Então É uma medicina pra mim também Falar devagar Ela está muito surpresa De ver uma vida Com tantas pessoas Tentas juntas E para ela Ela tem apenas Experiência Ela e a máquina E o celular Eu acho Que eu estou querendo Fazer um pouco Da busca Da visão Também Porque eu acho Que eu sozinha Falando com os seres Da natureza Eles também vão Me ouvir E eu também Acho que eles Eu vou conseguir Fazer esse ricksh Muito devagar Então ela sente Que agora Ela realmente precisa Uma questura de visite Para que ela possa Ficar no ritmo Da natureza Para falar Com os seres Da natureza E para que ela Passem mais E estou aprendendo A humildade Porque essa Iniciação Nas práticas Para mim Está sendo A grande medicina Aqui do Terra Amirim Que a Shaman Sempre me fala Porque eu tenho Muitas informações Online Mas isso eu sei Que é passado Shaman Tudo bem Eu não vou falar Mais isso Mas eu conto Que agora Eu estou sendo Iniciada Na vida No ritmo Meu ritmo Mesmo Shaman Mas só foi de novo Então ela está realmente Diving agora Em humbleness E Ela tem tantos Courses online Que ela tem Mas agora Ela está realmente Iniciada Na vida Na prática E realmente Tentando encontrar E descobrir Sua própria ritmo É Acho maravilha Maravilhoso No final Eu vou te pedir Uma coisa Que eu acho Que as pessoas Vão se interessar O seu nome Que é o nome Iniciático Então no final Shaman Eu sentia Em algumas vezes Ouvindo pessoas Falar Que as pessoas Que estavam Mais evoluídas Que as pessoas Que estavam No caminho Da iniciação Da iniciação Espiritual Recebiam nomes espirituais E eu pedia 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 Entoava Entoava Mão prava Sabe Me conectava Pra chegar A esse nome Chegar a esse nome Então ela Então ela ia E me chamar Em vez de Enquanto um dia Eu vi um aplicativo Que chegou pra mim Enquanto eu faço Umas comprinhas Chegam aplicativos Uma coisa assim Pra você Entoar Seu nome espiritual Então um dia Enquanto ela estava Shopping Online Of course Ela encontrou Essa app Que estava Em vez de Como encontrar Seu nome espiritual Aí Você consegue traduzir Um pouco mais rápido Porque o meu Não Seu nome Tá Aí É Porque quando eu me lembro Dessa história É muito Aí É O aplicativo Era todo colorido E eu vi Conectei muito Assim Mantelei Conectei E tinha uma roleta O meu aplicativo Era uma roleta Colorida Com símbolos E formas Diferentes E aí Tinha umas teclas E você Começava a rodar a roleta Então Era uma roleta Muito, muito Colorful E tem uma roleta Ou uma roleta Ela tem uma roleta E essa roleta Começava a girar Começava a girar E aí As coisas começavam a chegar Assim Eu comecei a sentir 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 De repente Eu senti aquela coisa Chegando Ficou muito clara Aí eu apertei Assim ENTER Quando eu apertei ENTER Apareceu Um balão Falava assim Surya Namaskar Sol divino Sol resplandecente Aí eu falei Gente, esse é meu nome Esse é meu nome Então a partir de hoje Eu já esqueci Como era meu nome E hoje eu me chamo Surya Namaskar Foi assim Surya Namaskar Gente, Surya Estão pedindo Pra fazer um canal Só seu É Eu comprei Pra você Falar de toda Sua experiência Nanalo Nanalo Todos os ouvintes Os meus seguidores Também Que eu esqueci De chamar eles Mas depois Eu mando pra eles Um beijo Gente Gratidão às filhas Da lua E a sua mãe Que linda Então Aja paciência Comigo Eu sei Mas tá É Essa é a Surya Surya Namaskar Essa é a Surya Namaskar Com esse depoimento De Surya E o que Raissa Tava falando Assim também Chamam O que é O que legitima O que embasa As pessoas Pra trabalharem Com os curadores As curadoras E tocando Nessa medicina Da comunidade Mas esse convívio Comunicado Com Raissa Então Depois de ouvir Com esse testemunio Da Surya Amara Quero perguntar Para o xamã O que realmente Legitimiza Os curadores Pra realmente Workar com A healing E falar também De essa medicina De estar em uma comunidade De viver em uma comunidade Eu acho que É uma coisa Que o personagem Ele traz Esse isolamento Que ele vive Essa necessidade De compras Onde ele Ele pensa Estar abastecendo A ele mesmo Então Esse charakter Traga A lot Essa necessidade De shopping De compras Em que A pessoa Pense Que eles Estão Realmente Replanetando Sejam E é o contraste Entre viver Em uma comunidade É um contrastante Isso E o contraste De viver Em uma comunidade Porque na comunidade Você precisa Se afirmar A cada instante Você não está Só com as suas Fantasias E seu imaginário Porque na comunidade Você precisa A cada instante Estar confirmando Ou afirmando O processo Que você viveu A coherência Que você tem Porque cada um É como uma testemunha Do outro Cada pessoa Testemunha Da outra Pessoa É witness Porque cada pessoa É witness Então nesse estado De testemunhar O outro pode dizer Olha, não é assim Ou é assim Não foi isso que você falou Então você tem Uma checagem Todo o tempo Né? Então nesse estado De ser uma witness A outra pessoa Pode te dizer Isso não foi o que Você disse Então você tem Isso De ser checa Todo o tempo E aí você tem Que busca Sua coerência Mesmo So you really have To go for To look for To go for Your coherence Não dá pra escapar Não dá pra escapar, né? Você vai Can't escape Isso Então você Legitima E a comunidade Legitima E as pessoas Que trabalham Com você Legitimam também Né? Os seus Vamos dizer Chamantes, né? Porque não é clientes, né? Chamantes Mas gamantes Você legitima E a comunidade Legitima E também As pessoas Que vêm To look For you For your healing É Wisdom Exato Então essa Essa palavra É uma palavra Até nova, né? Chamantes There are no clients But lovers Like shaman lovers E te procuro Também eles vão Legitimando Você vai vendo As coisas Acontecer Você vai vendo Essas pessoas Mudarem Se conhecerem mais Mergulharem As pessoas Então as pessoas As pessoas As pessoas Se procuram Para você Você também Becão Uma witness De essas pessoas Você vê As transformações E você vai vendo Meu trabalho Tem algo que vibra em você A possibilidade de ver Esse outro Crescer Junto com você Inclusive Então essa possibilidade De ver Esse outro Growing Com você Faz você Vibrar E é interessante Porque além de tudo Também vai cair Uma rede De um vínculo afetivo Muito grande Com as pessoas E o fio de amor Se estende Né? E esses outros E esse Thread of love É extendido Para esses outros Porque Isso também Cresce Um tipo Bound Of affection Of love Cada um de vocês Aqui que trabalham Trabalhou com alguém Cria um vínculo afetivo Cria um vínculo Each one of us Here That works With someone We created Some sort of bond Of love bond Esse fio de luz Né? O fio da varanha Vai se afirmar The spread of light Of the grandmother spider E aí vai legitimar O processo Legitimando E it is Legitimando The process E aí Raíssa Onde você está? Está no parque São Bartolomeu Né? Raíssa Onde você está? São Bartolomeu Parque Raíssa É a dora Of the moon Ela vai ter que se manifestar Aqui ainda A gente vai ter que se manifestar A gente vai convidar ela Mas tudo bem A gente pode Continuar, né? Outras questões Outras coisas E vai também afirmando Chamando o caminho Das coisas Que é E que não são Porque com tanto consumo Com tantas coisas Dentro da comunidade A gente vai podendo se ver As coisas que pertencem A nós E o que não pertencem Até mesmo nesse caminho Né? Porque fica nessa coisa Da comparação Assim De estar Olhando muito As coisas So inside the community There are also A lot of dynamics Of comparisons And everything So we end up Afirming What really is And what isn't Exatamente 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 Você vê Esse personagem Que foi trazido Surya Surya Namaskar Ele foi trazido Ele é assim A exacerbação de um processo Né? Ele é o máximo De um processo So this character That was brought That was invited To come today Surya Namaskar It is the expansion The maximum Of a process Isso Mas se a gente Olhar Com cuidado Isso existe mesmo Mas se a gente Olhe carefully Isso realmente existe Essa crise Que a situação da gente Faz a psique da gente Tomar caminhos Que a gente Nem conceberia isso antes Essa loneliness Que o golfe Makes us Take paths That we would not Really Conceber Bem em causa Exatamente Esse abandono Que muitas vezes A gente se coloca Em lugar de abandono Dentro de casa Não pode isso Não pode aquilo Ou pode tudo Tudo o que Dentro de uma galhona Né? Isso cria Um corte muito grande Com a nossa alma Né? Com a nossa espírita Esse abandono Que nós colocamos Nós mesmos Mesmo dentro De nossas casas De nossas casas Nós podemos Fazer isso Ou nós podemos Fazer tudo Então isso Cria Um corte E principalmente E principalmente Toda sua criatividade É limitante Dentro de um quadrado Dentro de uma gaiola Chamada apartamento Então você cria Esse estado Esse ambiente Que limita Então você tem que fazer Outras coisas Fazer um bocado De loucura E principalmente Toda sua criatividade É colocada Dentro de um limite De um apartamento Que se torna Um caixa Então você Enda Tendo que Respire Para isso Fazendo Todas as coisas De loucuras E outra coisa Que eu acho Super importante É porque O que isso Está substituindo Né? O que é Esse monte De cultos Esse monte De lives Muita coisa Que se faz Toda no online Hoje em dia Ele cria Algo que a gente Perdeu praticamente Que é o pertencimento Então você Pertence a Aquelas pessoas Que fazem Curso de Sei lá De plantar Banana Por exemplo Por exemplo Those who Do a course Of planting Banana E é uma tribo É um pertencimento Então There Is a Trial Is a Belonging Então na verdade O que a gente Está buscando É um Pertencemento É uma Comunidade É uma Tribo E aí E aí os cursos Dão essa Oportunidade Entre aspas Então com todo Todo nosso cuidado É para a gente Não se enganar Não se enganar Não substituir Não se enganar Eles Não se enganar Não se enganar Porque não sustenta É parte A gente está com A gente está com Raíssa Aqui Que você chamou Ela Está aqui Tem algo a falar Aí Raíssa Diga aí We have Raíssa Now with us And we are asking If she has something To ask Eu queria escutar A Xamã Falando mais Sobre um tema Porque foi isso A Xamã Falou para a gente Num dia Num encontro Das Filhas da Lua E a gente Estou imobilizando Em cada palavra E eu lembro que Uma das coisas Que a gente falou Foi A gente está Tocando a Edson Gomes Aqui Ainda bem Que é Edson Gomes Mas era um ponto Que foi uma percepção Que eu tive Eu lembro que a Xamã Falou sobre isso Que era É como se Certas práticas de cura Essas assim Dessas rápidas Que é bem do mercado De cursos rápidos Práticas rápidas Uma ideia de Satisfação garantida Seu dinheiro de volta Uma coisa meio Assim como se a cura Fosse um ponto Alcançar e ficar nele E que me dá Uma sensação Às vezes De que gera Uma certa Hipermeabilização De algum lugar É como se a pessoa Já não consegue Mais mergulhar Na própria lama Na própria sombra Porque como aquilo Tem que dar resultado Rápido Tem que estar curado Rápido E a cura Tem que ser segurada Como se fosse Segura a cura Para ela não escapar É como se as pessoas Deixassem De se permitir Acessar A desordem Nisso mesmo A sombra O mergulho E eu lembro Sempre da chamã Falando Que a sombra É o lugar Onde vem a luz É um processo constante Não para nunca Então queria ouvir mais A chamã Sobre isso Espera aí Faz um resumo Então Então Essa TOUCHED Raíssa DIPLIA Doors Of The Moon Encounter que nós tínhamos, que falamos sobre esse healing molde, eu preciso de ajuda. O que as pessoas pensam que o healing é algo que você precisa manter constantemente, o estado de healing, o estado de felicidade, e que criam algum tipo de bloqueio, para as pessoas para ir mais profundo, porque eles precisam sustentam, mantêm o estado de que eu sou boa, eu sou unido. Então, os cursos são soldados, recebem o seu painel, ou recebem o seu dinheiro, por exemplo. Então, não há mais tempo para a pessoa ir深 em suas escolas. Sim, e o shaman estava falando sobre esse lugar de escolas e essas escolas, que é da o que o que o que o que o que o que vem vem. Sim, exatamente. Eu vejo assim Tenho essa percepção clara De que esse pânico De se tocar No outro lado da gente mesmo Na nossa antivida É algo que nos bloqueia O caminho É algo que bloqueia Nos próprios caminhos Porque nós precisamos Sombra e luz elas convivem Na eterna dança Porque nós precisamos Light e shadow Eles vivem juntos Em um eterno lado da dança Eu não posso ficar só num ou no outro Eu não posso viver Só em um lado ou em outro Para me conhecer eu tenho que dançar Com essas duas forças Então você submete a sua sombra A um lugar onde ela vai precisar falar A sombra precisa te mostrar Quem você é Ela precisa te mostrar que ela também é luz Que através dela você pode deslumbrar A tua luz em perigo Se você tem a ilusão de querer ficar só na luz Você tem que cortar a noite do seu dia Você tem que cortar a noite do seu dia Se não existe noite Se não existe noite Não existe estrela Não existe lua Não existe o sol brilhando Porque ele é constante Você não vê mais Nada A não ser aquilo que está na sua frente Uma imagem plastificada de você mesmo Você não vê o mistério da vida Você não vê o mistério da vida O mistério está escondido dentro Ele não está exposto O mistério é o lugar da tua revelação O mistério é o lugar da tua revelação Você tem que andar na sua sombra Você tem que andar na sua noite Então você tem que andar na sua sombra Você tem que andar na sua noite Qual o problema é seu? Qual é o problema? É o seu Ele está lá para que você desvenha Ele está lá para que você desvenha Você transforme seu medo Para que você transforme seu medo Então como um curso de dois dias, de três dias Vai te dar isso? Como? Então como é possível que um curso com dois dias Ou três dias Vai te dar isso? Como? Então eu vejo as tuas com cursos Então para ser canal Receber informações do divino, por exemplo Então chamam-se cursos para as pessoas Para trabalhar, para ser como canal Para receber informações Informações do divino Que nós todos somos canais para isso Todos nós somos Não é nada especial isso Mas você vai fazer um curso Aí o que é que vai acontecer? Mas se você vai fazer um curso O que vai acontecer? Tá Aí você vai receber Você até vai receber as mensagens Sem problema Porque a energia não tem problema Mas você tem maturidade para interpretar o que você está recebendo? Mas você tem maturidade para interpretar o que você está recebendo? Você tem maturidade para decodificar aquele alfabeto? Você não sabe nem a letra A daquele alfabeto Então como assim? Você não aprendeu a ler A, B, C Não aprendeu a ler A, B, C Você não aprendeu a ler A, B, C yet Como é que você quer ser um canal Se você não tem condição de decodificar aquilo que está sendo te dado? Como você quer ser um canal Se você não tem condição de decodificar o que está sendo entregue? Aí eu recebo as pessoas cheias de cursos Como o Surya Cheia de cursos De muitos cursos Mas a vida completamente destruída Então o Shaman recebe as pessoas Como o Surya Que são full de cursos Que fazem muitos cursos Mas elas estão vivas Que estão completamente destruídas Então às vezes elas têm até E outra coisa Essas pessoas fazem tantos cursos Que elas não se dão mais o direito Coitadas A compaixão dela Não se dão nem o direito De dizer que estão fraquejando Que não sabem Que não tem competência Que estão Que estão Que estão Não é fudido Mas assim Que não tem âncora nenhuma Entende? São fagens Essas pessoas Eles fazem tantos cursos Que não tem o courage De dizer Que eles são fragiles Eles não tem a competência Para soltar Não tem Porque se cobra muito delas Inclusive Porque um pouco É demandado Então elas se tornam Um espaço Quase um depósito De dramas De outras pessoas Então elas se tornam Como um depósito De dramas De outras pessoas Mas o drama dela Não tem patiado Mas eles são dramas Eles não têm O que é para compartilhar Então a gente vê muitos suicídios Então nós vemos muitos suicídios De curadores De psicólogos Terapeutas Healers Terapistas Porque eles não têm onde botar isso Com que eles vão falar isso? Porque eles não têm onde botar isso Mas quem é que eles vão compartilhar Isso e essa com Deshumanizados Eles foram dehumanizados Mas tem isso que eu acho De uma dor profunda E também tem coisas que o shaman Sentiu de uma dor profunda Porque tem esse perigo também Os shoppings Eles apresentam esse perigo Porque os malls Eles apresentam esse perigo Você fez tantos cursos E está assim? Assim? Você fez tantos cursos E você está assim? Como é isso? Imagina O curso não tocou Nem na porta da sombra da pessoa Imagina O curso não foi capaz De tocar A porta da sombra De aquela pessoa Ainda tem isso Se não está satisfeito Devolve o dinheiro Mas imagina Se a pessoa vai fazer Se ela vai se achar Incompetente Porque todos os colegas Conseguiram Ela foi a única Que não conseguiu Você acha que ela vai te pedir? Dizer que eu posso? Ela vai achar Ela vai achar Que os malls Até o saco E também é que Se você não está satisfeito Você pode retornar o dinheiro Mas imagina Se a pessoa Retornar o dinheiro Se a pessoa Dizer Eu não tenho a competência Para fazer isso Se todos os meus colegas Tirem o fim Você vai encolher A porcaria que foi Você vai encolher O que é que é Você não vai ter essa paragem Você não vai ter essa coragem Porque é difícil Porque é difícil É difícil É difícil É difícil É difícil Isso tudo foi fake Eu não ouvi nada Eu não sei nada Eu não sei Porque você é incompetente A culpa é sua Porque o curso foi legal Olha isso Os colegas todos Maravilhos O que é que é que a gente está criando para a gente O que é que a gente está criando para a gente Voltando contra a gente mesmo Um sistema que vai contra a gente Todo o tempo Só tem três minutos Mais filhas da lua aqui Todo mundo querendo ver também Essas filhas da lua Cada lado é uma cor, gente É um lado da lua As outras filhas da lua Porque cada lado tem cores Essa é a cor da terra Essa é a cor de água Tem uma pergunta aqui Tem uma pergunta aqui Xamã são duas Ela está com as duas cores A Xamã também E como é que a gente pode reconhecer Um bom curador Um verdadeiro curador Como é que mesmo online ou não Como é que essa percepção Como é que a gente ativa essa percepção Como é que é possível Reconhecer um curador Um curador real Não importa se é online ou não É uma pergunta que Isha Reconhecer um curador online ou um curador Não, um curador Porque assim, se ele é bom, ele vai ser bom online também Não é assim, enfim Dentro das... Uma pergunta dela É um curador Como reconhece um curador? Um online ou um curador em geral? Um curador Porque são coisas, né? Para mim assim, no online você vai pesquisar essa pessoa Você não vai entrar de sola, né? Você vai pesquisar como é que ela é, quanto tempo ela tem Ou seja, e isso vai te dando também esse diálogo com ele Mesmo online Mas o diálogo com aquela pessoa do lado de cá Que já tem experiência Ela vai sentindo Você tem firmeza Você não tem firmeza Qual devolução que a pessoa dá Qual feedback que te dá Então você vai... Você vai vindo, né? Você vai tendo uma... Você vai tendo dados Para poder... Você analisar Porque você tem que ser O investigador de você mesmo, né? Ou seja Assim, é necessário É necessário que a pessoa que busca O cliente, chamante O cliente Ele tenha a percepção De que quando ele busca algo online Ele vai precisar ser investigador também Dessa busca dele mesmo Ou seja, do curador que ele está buscando Então, se a pessoa está procurando algo A primeira coisa é Estar procurando você mesmo Para investigar você Então você vai descobrir Qual tipo de curador Você quer encontrar em seu passado E aí você vai fazer uma pesquisa De pessoas que você sente conectado E aí você vai investigar E aí você vai começar investigando isso Porque você é um pesquisa Milhões 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 de buscadores Estão buscando o seu buscador É como você buscar uma erva É como você buscar uma erva Qual que é a minha erva Qual que é a minha erva Que herb for mine Belões a minha Qual que é a da minha Que vai me fazer bem isso Qual que é a minha erva Que herb for me Faz me F § Vai me Mاظار Milhões de ervas medicinais O que você sente Porque tem muitas Milhões de medicina Mas qual é a erva de cura? Qual é a sua erva de cura? Você vai precisar desenvolver a sua sensibilidade Você volta com a ensino Você deve desenvolver a sua sensibilidade E no presencial é a mesma coisa E no presencial, no presente, com a pessoa é a mesma coisa Para mim, eu acho mais confortável Para mim, é mais confortável Porque eu trabalho com os cheiros, né? Porque eu trabalho com os sentidos Então eu ativo meus sentidos Então eu ativo meus sentidos Para saber assim, essa pessoa eu confio Para saber assim, essa pessoa eu confio Não só na o que ela fala, mas a postura no olhar É não só sobre o que a pessoa está falando Mas a postura, a forma de olhar A forma que as pessoas agitam A forma que as pessoas agitam O sorriso dela, o sorriso dela O sorriso dela, o sorriso dela O sorriso dela, o sorriso dela Se ele diz alguma coisa Se ele diz algo para mim O sorriso dela, o sorriso dela, o sorriso dela A coerência da vida dela O sorriso dela, o sorriso dela, o sorriso dela O sorriso dela, o sorriso dela Agora aqueles que estão buscando fugas vão encontrar fugas Quem não quer aprofundar, a gente não vai encontrar Quem não quer aprofundar, a gente não vai encontrar Isso por aí é tudo Não tem outro caminho Não tem outro caminho Muita gente agradecendo Já chegamos aqui E nós queremos agradecer a todos Que estamos aqui A Oro, o tradutor Estavam perguntando Cadê a tradutora? Não vai aparecer? Olha a tradutora, a filha da lua Raiza, Maga Tem gratidão aqui A mascote da turma Filha da lua Uri Fiona Maica Alemanha e Inglaterra Aí gente Inglaterra e Alemanha A Xamã A Xamã A Mara, a filha da lua Filha da lua também Gente, tá aqui Súria Érica Maravilhosa Aqui também a nossa querida Dançarina da Deusa Presente também Eu também Então gente, mais uma live Xamã Agradecer a todos Agradecer ao Movimento Terra Mirim E aguardem que chegaremos mais aí com lives Com muita coisa boa E Súria, né? Súria O canal Súria O canal de Súria 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 Vou dar essa dica pra Súria Súria agora vai fazer Vai ser sucesso, viu? Essa Súria A gente pode abrir as portas No canal de Terra Mirim Da Xamã de vez Quando você aparecer Então pronto Todo mundo agradecendo 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 Vamos falar Vamos falar, gente Vamos, vamos Canta aí um pouquinho Vai, Súria lá também Para a gente terminar com música A gente vai lembrar que segunda Tem um evento também, né? Pode falar Pode falar, Aurim Fala, Aurim Um evento com energia de Cosminho Com energia da Santa Maria E aí a gente já tem vagas abertas Se a gente quiser participar Os pais, os filhos E filhas E filhas Mães Filhas Vai acontecer o evento Bastiana Dia 27, gente Quem quiser Manda direct aí no Da Xamã Ou vai lá no canal de Terra Mirim Que vai ser uma festa linda Olha que povo lindo Vamos terminar aí, gente Cantando Tchau Tchau Música